E quando ela, contigo já, tô sabendo, que é silencio, começar a apanhar, vou ter casa, para ir para lá, a polícia me vai separar. E quando ela, contigo já, contigo já, contigo já, contigo já, contigo já. E quando ela, contigo já, contigo já, contigo já, contigo já. E aí, 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 e Quem tá agredindo quem? Cê sabe que cê não pode bater Nem mulher Polícia mais estranha Esse policinha aqui estranha hein Preza da gente E aí Cê pôs Eu cê pôs isso aqui É diferente É diferentezinho Vamos lá. 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 Vamos lá.